Glória a Deus, vamos louvar o hino Cristo voltará, 123 Um dia Cristo voltará Ao acender o prometê O modo que me ouvirá Perde ver o rei Jesus, o povo seu O império, sim, Jesus virá Alegre ouve o seu povo Todo o céu deve estar Afim de ver o voltar Dos mensagens do Senhor Afirma do que Jesus virá O império, sim, Jesus virá O império, sim, Jesus virá Todos o céu tem detalhe Afim de ver o voltar O povo sem comparação No dia do Deus salvador Como alto e grande multidão Subiremos ao entorno do Senhor O tempo e grande multidão E a mané de operar-se o povo O povo sem pensar A fim de meu voltar Vem, vim, nos beijam Meu Senhor É em Tua gloria Vem, vim, nos beijam Vem, vim, nos beijam Até se obter a Seu povo Vem, nos beijam Vem, vim, nos beijam Quatrocentos e setenta e nove Não, quatrocentos e setenta e seis Perdão O set de Jericó Enquanto para o Jericó O bom Jesus passava Vem, vim, nos beijam Vem, vim, nos beijam Vem, vim, nos beijam Vem, vim, nos beijam A multidão Vem, vim, nos beijam Vem, vim, nos beijam Vem, vim, nos beijam Vem, vim, nos beijam Dizem, vim, nos beijam Vem, vim, os beijam Vem, vim, 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 m significado Jesus então mandou chamar O pé do rei já gritava E veio logo sem guardar Mas o Brasil não dava Jesus ouviu o fim da vida Tem compaixão de mim, Senhor Jesus ouviu o fim da vida Tem um Deus, Senhor Jesus pergunta com prazer Que quer viver de um azar Que quer ser o outro Deus O teu poder me gravar Que quer ser o outro Deus A tua fé é de calor Que quer ser o outro Deus Amém Amém Kos Amém 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 Amém.